Bom dia gente, eu dei uma parada aí nas receitas por conta que eu estava doente e hoje quero voltar com vocês ensinando a fazer um brownie de caneca então é muito fácil e parece ser muito gostoso eu vou passar para vocês agora os ingredientes e o modo de fazer nós vamos colocar na batedeira 4 ovos, 2 xícaras de açúcar e bater até virar um creme e restaura aqui gente, sem parar de bater nós vamos adicionar uma xícara de chá de margarina derretida sem parar de bater nós vamos adicionar uma xícara de chá de margarina sem sal derretida, certo? agora desliguem a batedeira para não saltar em vocês e adicionem uma xícara de chocolate em pó batam por mais um minuto agora nós vamos adicionar uma xícara de farinha e uma colher de chá de margarina sem sal derretida chá de bicarbonato de sódio pronto gente pronto, agora nós vamos colocar em xícaras ou assadeiras que possam ir ao forno ou a frita light ou microondas untadas nós vamos colocar no forno e aí 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 eu coloquei aqui no forninho por 30 minutos e aí só aguardar